Senhor Deputado, relativamente às 35 horas, espero que o Parlamento rapidamente aprove de forma a que as 35 horas sejam aplicadas a partir do próximo dia 1 de Julho, como é nosso desejo, como está previsto no Orçamento e como é desejo dos trabalhadores da Fundação Pública. Relativamente ao Lá Chegaremos, venho só recordar o seguinte. Qual foi o seu plano A? É que os mercados não suportariam o acordo do PS com o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV e afinal os mercados mantiveram serenos. Passou depois para o plano B e então o plano B é que a Comissão Europeia ia chumbar o projeto de Orçamento para 2016. Depois passou para o plano C e o plano C era que o Orçamento, depois do diálogo com a Comissão Europeia, não conseguiria ter uma maioria que o aprovasse aqui nesta Assembleia da República. E depois passou para o plano D. Não, o Orçamento ainda passa, mas o que já não conseguem sobreviver é a apresentação do Plano de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas. Oh Sr. Deputado, eu sei que os senhores em matéria de Orçamentos conseguiram fazer 12 em 4 anos, mas em planos de contingência já vão em 4 e em 4 meses de Governo. Peço e conclua, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Portanto, Sr. Deputado, deixe de ser tão ansioso, porque tem razão, lá chegaremos até ao final desta legislatura com tranquilidade, estabilidade e cumprindo passo a passo aquilo que nos comprometemos com a maioria parlamentar e cumprindo as nossas metas europeias. Tenha calma, Sr. Deputado. Obrigado.